Sem classe, com pessoas como você, eu vou perder a classe fácil. Não, você não tem classe. Eles foram tão ruins, tão mal, tão medíocres, que pareciam uma equipe de adolescentes, pré-adolescentes, nem adolescentes. Eu não tive o tempo que ela deveria ter administrado. Eu administrou? Você não administrou exatamente. Diana, você não teve uma capacidade de liderança colocada em prática como deveria. E você está... Perdemos um membro, e assim não funciona. Você tem que saber como funciona a inauguração de uma loja dessas. Você sai um dive o mais rápido possível. Eu não tenho como não fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. O João Dória aguarda vocês às 8 horas no Espaço Lux Collor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão no Espaço Lux Collor. Aqui está a Angélica Potomate, que é acionista e diretora de marketing da Lux Collor. Uma das marcas mais importantes de tintas do Brasil, de altíssima qualidade. É uma marca que é reconhecida como uma marca de qualidade neste mercado, neste segmento, onde ela é uma das empresas líderes. Eu vou pedir a Angélica aqui de forma breve, que possa dizer a vocês o que é e o que representa a Lux Collor. E, na sequência, vocês terão a definição da tarefa. Angélica. Bom, como o João disse, a Lux Collor é uma das principais fabricantes de tintas imobiliárias do país. Investe muito em tecnologia. Produz exclusivamente produtos de primeira qualidade, premium. E está sempre antenada com todas as tendências mundiais tecnológicas e de cores. Bem, daqui a pouco vocês vão ter um briefing ainda mais completo sobre a Lux Collor, porque vocês terão um grande desafio. Cada equipe vai montar, organizar e inaugurar uma loja conceito da Lux Collor. Os espaços, evidentemente, já existem. Vencerá a equipe que executar a tarefa com maior eficiência, maior criatividade, dentro do briefing que será passado a vocês, e atrair o maior número possível de pessoas para a inauguração desta loja. Não é preciso ter venda e nem o objetivo é vender tintas. E sim, montar, organizar, promover e realizar a inauguração desta loja no nível máximo de eficiência. Agora eu queria que vocês escolhessem um líder. Vanguarda, quem lidera a equipe? Vanguarda, Janaína. Vetor, quem lidera? Vetor, o Tânio. Desejo boa sorte, sucesso. Vamos nos encontrar no julgamento e que vença a melhor equipe. Vou estar aqui para passar o briefing para vocês, contar um pouco da Lux Collor. Dizer que a Lux Collor é a única empresa que tem o compromisso público de produzir exclusivamente produtos de primeira qualidade, produtos premium. Uma tinta de primeira qualidade representa economia na hora da pintura. No caso de vocês que vão montar uma loja, vocês vão estar seguros de estarem vendendo uma tinta que apresenta diversas vantagens. Porque ela cobre, rende, dura, tem mais de duas mil cores. E além de tudo isso, ela tem suave perfume. Você vai pintar um restaurante, você vai pintar uma loja, pintar um shopping, pintar a sua casa, você não precisa mais sair. A Lux Collor tem um portfólio enorme de produtos. Fizemos pesquisas de mercado. Então nós mudamos todas as embalagens, mudamos o logo também. Isso daí facilitou muito a vida do consumidor, porque a lata ficou com uma comunicação muito fácil. Então vocês vão ter dois pontos e o desafio é vocês montarem uma loja. Temos uma dúvida e a gente queria saber se vocês podem esclarecer para a gente o que seria uma loja conceito. Não, não podemos esclarecer. Ok. Bom, depois do anúncio da tarefa, a gente foi fazer um tour aqui pelo espaço Lux Collor. E agora nós vamos ouvir mais uma importante dica sobre empreendedorismo do consultor do SEBRAE, Renato Santos. Muitos empresários enfrentam esse mesmo desafio no seu dia a dia e precisam ter a capacidade de entender as necessidades de um grande cliente ajudando a vender para os seus próprios consumidores. Essa é a capacidade que vai fazer a diferença no resultado dessa tarefa. A gente precisa saber o que é uma loja conceito, como funciona a inauguração de uma loja dessas. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir visitar o lugar para saber qual espaço que a gente tem para trabalhar. Depois disso a gente vai começar a montar uma ideia. A gente veio direto conhecer o espaço que a gente teria que produzir. A gente quer interagir com as pessoas nesse espaço conceito da Lux Collor. A Jana deu uma ideia muito legal, que é ter um DJ com uma música ambiente para me pegar alguma coisa assim que atraia as pessoas. Nós pensamos também em um ambiente onde as pessoas possam pintar. O mais difícil está sendo controlar o nervosismo de todo mundo. Todo mundo quer fazer muita coisa e aí perde um pouco do foco. Uma loja conceito. Eu acho que uma loja conceito é uma loja que vem a ideia do produto. Acredito que será um protótipo para novas lojas que poderiam ser utilizadas. Ou seja, é um espaço onde o mix de produtos e o mix de serviços tem que estar ali expostos. Ô, Tânio, a gente vai ali falar com o pedreiro para ver se ele tem alguém para indicar, se ele faz isso daqui para esconder os bocais. Eu entrei no site da Lux Collor justamente para a gente procurar alguma loja conceito, alguma loja modelo. Pelo que eu entendi, conversando com o site não existe. Só o espaço do Lux Collor onde a gente pegou o brief. Eu acho melhor em produzir. Então vamos direto para o WBC. Vamos produzir. Então é isso que vai iniciar agora na parte da tarde. Contato com o fornecedor, planejamento, arquiteto, pintura e assim por diante. Eu e ela, a gente vai falar com essas pessoas agora. Mas aí é negociação. Você fica com a negociação. Aí já é negociação. Você quer ir fazer isso? Não, a gente quer dividir as responsabilidades. Fernanda e a Daniela ficaram com a parte da estrutura do local. Pintura, elétrica e decoração. 3 mil? Aí. Eu, a Bianca e a Renata, a gente veio fazer a outra parte. A Bianca ficou sepada de fazer uma prospecção de alguns clientes. A gente já conseguiu fechar a decoração. E agora, no último minuto, a Renata conseguiu fechar a fachada, que era uma das coisas mais difíceis que a gente estava tentando fazer. Ótimo, ótimo. Então tá bom. Su, você já fechou com a menina das prateleiras? Não. Só que se a gente fechar as prateleiras, praticamente o trabalho da garota da arquiteta vai ser em vão. A gente vai que ela dê uma outra ideia. Você não prefere que a gente chegue lá, fale com ela, mostre a nossa ideia e vê o que ela acha. Melhor. A preocupação é nem fechar um, nem fechar outro e pronto. Aqui é a loja. A princípio, a gente estava querendo colocar aqui um balcão redondo. Sugeri, assim, estar ocupando a parte do paisagismo também, né? A gente pode trabalhar muito com as estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então o dia foi bastante produtivo, dentro da correria, há um tempo amanhã muito curto e vai ser dedicado exclusivamente à loja. Tem umas coisas que a gente precisa fechar pra hoje e eu quero dar a oportunidade pra todo mundo me informar o que tá acontecendo também. A gente iniciou o dia com uma reunião, a Janaína fez questão de pontuar tudo o que tinha ocorrido ontem. Eu e a Maria Fernanda, a gente ficou responsável pela montagem da loja. 35 centímetros pra cada prateleira. Tá ótimo 35, Fê. Nós acabamos de receber a máquina aqui na loja. Os móveis já chegaram. A retirada vai ser na segunda-feira até as 18, né? Ok. A gente dividiu a equipe em dois grupos. O Diego e a Sueli vão ficar aqui no escritório pra ver a questão da gráfica e ver a questão do coquetel do AIB que vai ser servido lá. Eu, o Rodrigo e a Bruna, a gente tá indo lá pra loja. Vocês estão onde? A gente tá no escritório. Preciso que vocês saiam daí o mais rápido possível. Pra fechar a gráfica, pra resolver coisa, pra o material ficar na mão da gente. Tá, eu vou pra aí, eu vou pra aí. Vou terminar aqui e vou pra aí. A vinda de lá pra cá vai demorar mais ou menos uma hora, perizinho. Ah, eles ainda tem que ir na gráfica. Eu não entendo por que tá até agora no escritório. Das nove ao meio-dia no escritório. Demorou muito o escritório. Nós viemos aqui na Luxcolor pra receber o treinamento de como utilizar o estométrico e como utilizar também o programa que faz coloração nas casas, nas imagens. Dani? Oi, fala. Só pra te informar, a gente fechou a gráfica por 120 reais, tá? Tá bom. A da Bia? Isso. A prospecção tá acontecendo ao mesmo tempo. Já estão mandando os convites pras pessoas no e-mail. Tá. Eu tô fazendo o Twitter ao mesmo tempo, tá bom? Tá bom. Já. Nós elaboramos um folheto que a gente vai entregar pras pessoas que nós vamos fazer em torno da loja. Eu vou deixar aqui alguns convites com vocês e vocês são convidados também pra participar. É aqui do lado, vai ter vários eventos. Sou. É... Eu vou precisar de você aqui o mais rápido possível pra você colocar as ideias da pintura. Tá bem. Eu vou sair daqui já, tá? Daqui a 15 minutos eu saio. E aí vai ficar... O pintor vai ficar esperando. Certo? Mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria entender por que ficou tanto tempo dedicado ao escritório e já não foi pra rua pra evidenciar as coisas que tem que fazer, igual nós estamos aqui. Su, eu queria usar esse horário da tarde pra gente fazer panfletagem, pra fazer o convite. Só que a gente tá precisando do material da gráfica. Só que pelo que eu tô vendo não vai dar tempo de fazer isso, né? Tá bem. Aham. Tchau. Tá tudo dentro do cronograma. Só que quem tá lá tá vendo problemas e não tá dando solução. A gente tá se sentindo um pouco sobrecarregado. Nós estamos desde as 9 horas sem comer, a gente não almoçou. A outra equipe já almoçou, já teve tempo de fazer um monte de coisa e eles não estão tendo atitude, de repente, pra fazer coisas positivas. Com relação às prateleiras, minha querida, já fechou pra amanhã direitinho. Ah, tá tudo fechado. Então amanhã de manhã, montagem das estantes e parte elétrica. Mas eu tô confiante que a partir do horário que nós determinamos, duas, três horas da tarde pra começar a inauguração da loja, tudo isso vai tá pronto. Sobe e põe a outra mão lá no meio. Agora no final chegou o aplicador, a gente começou a aplicar os adesivos. Ele vai ter que finalizar sozinho e a equipe também da pintura vai entrar à noite adentro aqui sozinha. Gente, bom trabalho, vou com vocês aí com os retóps finais. Vamos na massa, mulherada. Essa logística que a nossa equipe tá fazendo agora é porque a gente não tem água na loja, então a gente tem que ir buscar água pra limpar. Não esfrega, vai fazer lama aqui. Vai fazer, Dani, calma. Ok, Jana, olha a hora só. A gente teve um atraso considerável, acho que a gente vai abrir a loja uma hora depois do previsto. Vamos, 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 vamos. Juntos panos, põe lá pra trás. A gente conseguiu montar tudo, montamos o DJ, montamos os estantes, os maquinários estão prontos, a gente limpou tudo. A gente conseguiu dar o gasto pra gente montar e inaugurar uma loja conceito da Luxe Comandos. Vambora. Vamos abordar? Vamos. Nós estamos na loja, particularmente eu gostei, o espaço tá muito bonito. Tô preocupado ainda com a questão da divulgação, mas a gente já criou uma estratégia pra fazer isso. E aí, como é que tá? Tamo aqui no escritório já montando, terminando de arrumar as pesquisas pra imprimir e daqui a pouco já partindo lá pra gráfica. E aí, como é que tá? Beleza, aqui tá quase tudo pronto, né, viu? Ficou bonito o lugar, o lugar tá fantástico. Então deixa eu acelerar aqui, brother. Falou, meu irmão. Falou, até daqui a pouco. Braço. Tamo saindo daqui, tamo indo pra gráfica, pegar os materiais que já ficaram prontos e saindo da gráfica, a gente vai direto na loja pra dividir a equipe, pra uma equipe ficar arrumando o local e a outra equipe vai pra rua pra fazer a divulgação. Boa tarde. O Curioso hoje conheceu a nossa loja, que tá inaugurando. Então deixa eu deixar com você o guia, tá bom? Obrigada. Nós inauguramos nesse momento a loja, a gente tá trazendo as pessoas pra conhecer. Essa parte aqui é a parte que a gente faz a pigmentação. Aqui eu posso jogar um tom claro, pode ser até um mais claro que esse. Essa aqui é uma parede normal, né? Estão sentindo o cheiro de tinta na loja? Nós acabamos às 12 horas. Depois que a tinta ficar pronta, sai uma etiquetinha, aonde diz qual é a base que eu usei, que é a LuxClean, o código que é a LKS1705, o nome que é a Harrison, a base que eu usei a A e o dia que eu fiz. Como é que você vai comprovar quantas pessoas entraram aqui? Então, a gente fez uma base de kits. Recebemos em média 120 pessoas. O trabalho da equipe nessa tarefa foi um trabalho muito bom. As pessoas gostaram muito, muito da loja, muito dos produtos também e do bom atendimento também. Muito obrigada, viu? E até mais. Tchau, tchau pra vocês. Oi, Tânio. Oi. Ó, já fui na gráfica, tô com o material aqui e a gente tá dentro do carro, tá? Beleza, vem pra cá, minha santa. Vem pra cá. Vem pra cá. Correndo aí. Bota a marcha de pular e venha. A gente tá indo. Fala que a gente tá indo. Tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Cheguemos. Já chegou? O que falta? Já, precisa agora ver onde vai pôr o balcão direito. Vamos divulgar, por favor? Isso precisa, calma. Precisa resolver antes de sair. Mas você não vai parar pra almoçar agora. Não, não tô falando isso. Tô falando o pessoal aqui e o pessoal de pintor. Então me fala que folder tem que pegar pra levar pra rua. O verde, Bruna. O verde, o grande. Então fala. São 30 folders daquele. Pra mim tava tudo junto. Vamos lá. É, tá bom. Se aqui a base de confiança, de respeito pra pessoa escutar é a base do berro, então eu vou começar a berrar a partir de agora. Pelo menos dessa forma eu consigo que alguém escute, entendeu? A gente tá fazendo a inauguração de uma loja modelo da Luxcolor aqui na esquina. A Luxcolor tá inaugurando a primeira loja modelo, a primeira loja conceito. Então, ou seja, igual uma loja de imóveis, na rua. Três horas. Ok, a loja tá aberta. Não, tô lendo ali, ó, três horas do negócio. Infelizmente, os caras vieram aí três horas em ponto e a loja não tava pronta. Concordo que se é a inauguração às três horas tem que inaugurar às três, porém quando foi três e dez eles já foram embora e não puderam ver o espaço e depois não voltaram pra ver realmente o conceito da loja no período das três às seis que era a nossa inauguração. Hoje é a inauguração, pode entrar, fica à vontade. Isso aqui é tela de pintura, sabe aquelas telinhas? Sim, você compra ela, determina o espaço que você quiser, faz em volta da sua cama, você decorou a sua cama. Não tem gente de passeio de carro aqui, olha, não tá no gibi. Mas a pé não passa no mim, que é a pé? Aproximadamente umas dez pessoas já entraram na loja, o que no meu entendimento é muito pouco. Infelizmente, o pessoal que tava responsável pelos folhetos pra divulgação da inauguração da loja, Suelen e Diego, não conseguiram aprontar o material a tempo pra ontem à tarde. Obrigado. Obrigado a você pela sua atenção, bom final de semana. Obrigado. Obrigado a você. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Carla, Angélica, Cláudio. Equipes, equipe do Aguardo, equipe do Vitor. Boa noite. Muito bem. Todos com as cores Luxcolor, não? Sim. Quem acha que ganhou essa prova? Boa noite. Eu recebi um relatório completo. Decisão rasa, direta, objetiva, fácil de tomar por aquilo que eu vi, assisti, acompanhei e ouvi. A equipe vencedora vai passar um dia de rei aqui no complexo do Sheraton WTC. Primeiro, aqui ao lado, tem o Centro Paulista de Golf, que é bem perto daqui, a 10 minutos. De manhã, golf. Depois tem o almoço no Badebeck, que é uma delícia. E é ou não é? Você que conhece... Eu adoro a comida da Lourdes Boutoura. Ela faz maravilhas. Show, show. Mas não é só. Também vai ter massagem relaxante. Tô precisando dessa massagem, viu? Na Clínica de Estética e Dermatologia Lanai. E ainda vão assistir o espetáculo do Cirque du Soleil, o Varecai. É um espetáculo internacional de grande qualidade. E que não tem mais ingressos. É, pois é. Está sold out. Está completamente vendido. Portanto, a equipe vencedora desta prova é a equipe... Vanguarda! Vanguarda! Então, equipe Vanguarda, parabéns. Relaxem e desfrutem a vitória. A equipe vetor, não precisa falar nada, né? Então, uma boa noite para vocês. Nos encontramos na sala. Meninas, depois de três dias de muito esforço, nossa recompensa. Vamos lá? Vamos lá. Vanguarda! Nós estamos aqui no Centro Paulista de Golfo, onde nós vamos fazer um treinamento com vocês, mostrando como se joga a golfo para iniciantes. Jogar o toque para trás, olhando para a bola. Esse é o movimento inicial. Nunca tinha jogado golfe na minha vida. Está sendo super divertido. E o golfe é um esporte que você trabalha muito a paciência. Eu não estou questionando a capacidade de vocês. O que está sendo questionado é a questão do tempo. Então, pronto. Brecou? Expectativa não é conhecimento. Já muda totalmente a coisa. Expectativa é achista. Existem momentos que é preciso tomar decisão. Muito blá, blá, blá não funciona. Você fechou? Eu falei que eu não, nem vem, tá? Nem vem. A equipe fechou isso. Você fechou sozinho, Brada. Você fechou sozinho? Esse é o problema. Você não sabia nem que você estava fazendo? Nenhum momento eu fechei nada sozinho. Você não sabia nem que você estava pedindo o telefone. Você não sabia nem que você estava pedindo o telefone. Eu expus a ideia e todo mundo fechou. O Rodrigo ainda falou o que você está fechando. Eu fechei sozinho? Obrigada. Então, todo mundo de parabéns. É isso aí, gente. Mais uma, hein? Não vai fazer o material de divulgação. A gente não vai fazer o material de divulgação. Eu cheguei para você e falei não. Não, me perdoe. Eu falei não para você. Em nenhum momento eu disse, Tânio, não vai fazer o material de divulgação. Em outros X anos vai fazer isso. Em outros X anos vai fazer isso. Isso não foi questionado. Faltou sim, pulso mais firme do líder. Se o planejamento e o cronogramo fechado entre a equipe era do seu trabalho das 9 às 10 e meia, não venha me falar que você meio-dia ainda não terminou o seu trabalho. Mas você não assume responsabilidade nenhuma de que você estava pagando o telefone. Nem para perguntar o que você estava pagando, você pergunta. Por que você não sabe da área? Você não deixou eu ou ela falar? Por que você não pediu o telefone? Porque você pegou e ligou. Eu não ia passar por cima de você. Você é o líder, velho. A pessoa assume o risco de achar que eu estou pilhado e não vai sofrer as consequências de uma sala de erro. Realmente a massagem foi algo para aliviar tudo o que a gente passou. Foi um momento de relaxamento total para desestressar de qualquer coisa e estar pronta para uma próxima tarefa. Para mim é um sonho poder estar aqui dentro no Círculo de Soleil. É muito lindo, é maravilhoso, um espetáculo grandioso. Eu estou embasbacada, não tenho outra palavra para dizer. Os artistas fazem coisas com o corpo, assim, que a gente não consegue imaginar. É impressionante ver o trabalho de equipe. Um erro ali de uma pessoa pode atrapalhar a equipe inteira. É um espírito em equipe que a gente tem que levar para o nosso grupo. Estou com muita saudade da minha família, mas eu não vou abrir mão do meu espaço aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Estão ficando fregueses aqui da sala de jogantes. Alguém aqui sabe o que é a Loja Conceito? É uma loja que servirá como padrão. Então você tem que ter uma excelência, principalmente na inauguração, e ela servirá como modelo, obviamente, de todas as outras que virão. Loja modelo é uma coisa, Loja Conceito é outra. São coisas diferentes. Vocês nem sabem o que é Loja Conceito. Por isso que eles já saíram errando. Vocês acham que vocês foram por qual caminho, Tânio? Eu acho que... Da mediocridade, da incompetência ou da arrogância? Difícil escolha, mas não vejo por arrogância. Talvez faltou informação. Incompetência mesmo. Faltou informação. Você está admitindo que vocês foram incompetentes? Sim. Foram muito incompetentes. Rodrigo, você que é sabido da turma aí, você ficou tranquilo com o resultado? Não, 100% não. Você é a sua loja linda, né, Rodrigo? Eu gostei. Aí é gosto. Linda pra quem, carapalha? Ô, Rodrigo. Eu gostei. Você não pode falar uma coisa dessa. Eu gostei do visual da loja. Sua casa aqui nessa loja? Aquela bagunça, aquela desordem? Qual bagunça? Como qual bagunça? Eu vou mostrar a bagunça. A partir da inauguração ou a partir da inauguração? Eu quero saber se a sua casa é assim, entendeu? Não, eu sou uma pessoa muito organizada. É? Muito. Então você não pode defender o que vocês fizeram. Eu vejo que a Bruna, em alguns momentos, e isso não é na primeira tarefa, ela se incomoda. Fica brava com alguma coisa. Só que eu nunca vejo essa barabeza se converter numa mudança. Por que, Bruna? Tive uma discussão e fui pra cima e briguei com o Diego, como fiz a mesma coisa com o Rodrigo, pra que eles me escutassem. Assim como o Tânio virou pra mim... Erradamente, porque... E você também foi erroneamente, porque falou de forma errada, porque nós discutimos. Não, o que aconteceu, você lembra, Bruna? Ô, Diego, os dois discutiram tanto. Você veio me pedir desculpas, eu fui te pedir desculpas depois. Desculpa por causa do que aconteceu, mas... Foi um momento de estresse. O que eu falei foi sobre a divulgação. Então, onde estavam os materiais promocionais? Estavam no carro, que ficou com vocês. E a gente saiu, eu e a Suelen, pra pegar o software da Luxcolor, pra ir pra gráfica, pra ir pro AIB. Eu falei, por que vocês não pegaram isso e já foram pra rua? Ah, não tá comigo. Falei, como não tá com vocês, a gente deixou o carro com vocês. O que aconteceu foi isso? Ah, eu não sabia que você tava lá. Mas eu não tenho bola de cristal pra adivinhar que o folder tava no carro. Você falou que tava na mochila? Não. O meu folder que eu busquei tava comigo. O folder que eu tava falando da Luxcolor que era o Guia de Produtos. O que a gente conversou depois da calçada? Era o Guia de Produtos. Isso sim. Eu entendi que o folder estava com você, você tava se referindo a um folder e depois se referindo a outro. Com quem ficou o Guia de Produtos? Então deixa claro. Não, eu tô deixando claro. Então tá, você não parece que é conversa de louco. Não, com quem ficou o Guia de Produtos? Estava dentro do carro que nós estávamos utilizando. Exatamente. O outro foi o que eu e a Sueli fomos buscar na gráfica. Não, mas só pra eu fazer esse conversa de louco. Só que a gente voltar na gráfica tá com quem foi. Eu gostaria de saber qual foi o resultado que isso trouxe pra nossa equipe. Porque no primeiro dia da montagem da loja, perdemos muito tempo entre o Tânio e vocês discutindo ao telefone. Eu não sei qual foi o conteúdo. O Tânio participou bastante e ligou muito pra vocês dois. Limpando o banheiro, o cara pra limpar, tirar a tinta do chão, limpar o chão. Pra gente vocês já tinham comprado todos os materiais. Ou comprar o material que eu tinha feito à lista. Vocês tinham pintado a loja. Vocês tinham feito tudo isso. Não, não foi. No primeiro dia, quem deu as ideias criativas pra se pedir pra Luxe Collar o que tinha que fazer? Eu, a Sueli e a Bruna. Vocês apenas validaram o posterior. E era o dia que eu e a Sueli tínhamos que criar. O cara tem que criar, bolar. Qual arte? O convite no caso. Aquele convite. Cinco, seis horas de convite. Não foi xerotes. Porcaria, por cinco, seis horas. Aquele convite de compro ouro. Sabe aquele convite de compro ouro na rua? Pra mim foi o mesmo nível. Quero ver na hora porque ninguém deu ideia. Porque eu não sei fazer. Porque não é minha área, eu não sei fazer. Fim porra, Bruna. Vocês são criativos. Fim porra, Bruna. Outra coisa. Quando eles carregaram o carro, o Tânio, o Rodrigo e o Diego, eu e a Sueli não estávamos vendo o que estava sendo carregado no carro porque nós estávamos ali escolhendo as cores da Luxe Collar no espaço Luxe Collar. O que eu te dei pra você fazer o e-mail, Bruna? Pera, pera. Não é que você está mentindo? Eu estou falando que eu não vi. Por que você não sabia? Não, eu não estou mentindo. Uma coisa que graças a Deus não tem problema é mentira. Então, não é que você não sabe estar carregando se eu te dei o papel que você ia... Você estava digitando e-mail com a Sueli. Deixa eu chegar e falar e eu falo. Não, não é isso, Bruna. Não, vamos lá. Eu estou te respeitando. Termina de falar. Fala a verdade. Fala a verdade. Graças a Deus, eu estou falando a verdade. Então, tá bom. Vocês estavam digitando e-mail das tintas, ok? Você e a Sueli e eu, juntamente com o Rodrigo, nós fizemos a listagem de todos os materiais e eu dei na sua mão para você digitar. E eu falei, tudo isso está sendo levado. Não estou questionando isso, Bruna. Aí, como você falou que não sabe? Não, concordo que o meu erro, como o do Rodrigo e do Tânio, que também não sabiam, não foi checar que esses folders, concordo, estavam dentro do nosso carro no porta-malas. Nós sabíamos que havia materiais lá e nós não tiramos eles porque eu não ia colocar numa loja que estava em construção ainda para sujar e rasgar. Desculpa, Rodrigo. Só que concordo que eu, você sabia? Tanto que na hora, Rodrigo, fui eu que coloquei dentro do meu carro. Eu e você, nós separamos as tintas. Na hora que aconteceu isso, ninguém sabia que estava em chão. E material promocional, o Rodrigo era para não passar. Como é que você não sabia? Eu sabia que estava dentro do carro, mas daí a saber que aquele era o carro, é uma diferença. Você não trocou o carro? Nós não combinamos de eu levar o carro vazio para passar na Luxcolor e pegar os materiais quando eu e a Sueli, como vocês, chegaram na loja. Muito bem, Tânio, responda. Todos falharam igual ou teve alguém que falhou mais? Eu acho que se perdeu muito tempo entre a Bruna e o Diego com relação à execução do que eles tinham para fazer. Suelen, tio. Ô, perdão. A Suelen e o Diego. É com relação ao tempo que nós temos. Foi dado sugestão e alternativa para você que era o líder. Espera aí, agora quem vai falar sou eu. Agora quem vai falar sou eu. Não, não estou falando mentira. A gente deu alternativa para você. Pare com esse negócio de tudo que você não concorda e diz que é mentira. Então tá bom. Pelo amor de Deus. Não foi assim que aconteceu? Eu vou falar, depois você fala, tá certo? Com relação... Não aceita ser questionado. Ah. É diferente. Pare de ficar dizendo, é mentira. É mentira. Porque não foi assim que aconteceu. Não. Se não foi assim que aconteceu, ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é mentira. Eu tenho uma opinião. Se não foi assim que aconteceu, opinião é diferente. E até agora... Opinião é achismo. Espera aí. É vontade. Não é o fato. Eu estou dizendo que na minha opinião, eu como líder, achei que ele gastava tempo demais com relação ao que tinha para fazer. O que era a criação, o que era a parte de gráfico, o que era a parte de loja. O que era o Tânio? A loja, vocês fizeram. Essa é a minha opinião. O que era o Tânio? Essa é a minha opinião. Fala, Sérgio. O Tânio perdeu, falou que o problema foi tempo, mas ele perdeu a maior parte do tempo ligando para mim e para o Diego, cobrando o tempo, sendo que ele poderia estar executando outras coisas. Eu não estou questionando aqui que eu e o Diego, que nós fizemos mais ou menos, mas o que foi pedido, nós entregamos. Então, assim, a partir do momento que, pô, eu fiz uma lista de material que tinha que ter sido comprado, aí foram lá, compraram, faltaram duas coisas. Tudo bem, aquelas duas coisas ficaram ali sendo que eram necessárias, um buraco no banheiro e a tampa da privada. Quando eu cheguei, depois de dois dias, que aí eu fui na loja, não tinha sido comprado. Tá, é um problema, incomoda as pessoas. Quem estava na loja que era para comprar, Bruno, Tânio e Rodrigo, porque estavam cobrando da gente coisas assim, bizarras, entendeu? Ah, porque olha só, o fornecedor tem que construir isso. Você acha que eu gostei do material que o fornecedor entregou? Não, mas foi o preço que eu tinha, o dinheiro que eu tinha para pagar. Quanto foi o valor que foi utilizado na gráfica, Diego? R$263. Qual foi o resultado mensurado dessa divulgação? Quantas pessoas, através da divulgação que foi feita, foram à loja? Zero. Quem disse? Eu não vi ninguém chegando com o Fulgar na loja. Você não sabe qual é a divulgação? Eu estava na loja. Eu estava na loja. Então não fala que é zero. Eu mais trouxe pessoas para dentro. Eu digo que é zero, porque todos que entraram, fui eu que captei. Ah, foi você sozinho? A maioria das pessoas que entraram na loja, fui eu que captei na porta. Então por isso eu digo e afirmo, ninguém entrou através de divulgação. Foi o problema da loja, foi a divulgação. Sendo que a criação toda, que era para ser feita no primeiro dia, acabou ficando para o segundo dia. Inclusive, eu e a Suelen, todos os fornecedores, fui eu e a Suelen que achamos para a loja. É, mas tudo que vocês tiveram para botar dentro da loja foi onde você esqueceu. Foi eu e ela que conseguimos para vocês. Através de pesquisa. Do mesmo jeito que vocês falam que vocês entregaram tudo, nós entregamos tudo também. A parte de pintura foi entregue, a parte de eletricista foi entregue e a parte de... É, de pintura que eu voltei lá, né, para falar como é que ele tinha que pintar, porque... Não, você fez junto comigo, Zalém. Você fez junto comigo, saiu e quem pintou foi eu. Foi um trabalho muito... O que acontece, sabe por que a loja não estava às três horas em ponto, sabendo que tinha cronograma? Não, porque quando nós chegamos na loja às dez horas da manhã, nós tínhamos que terminar três paredes do fundo que não foram terminadas porque faltou água na loja e o pintor não conseguiu terminar. E precisava esperar a arquiteta chegar para fazer a parte de decoração dentro da loja. Isso era uma coisa simples e rápida de fazer. Após isso, ia começar a limpeza da loja e ia deixá-la toda pronta para as três horas em ponto e inaugurar a loja. E por que você não começou a limpar a loja antes? Por que eu não comecei a pintar a loja antes? Porque chegou e eu tive que ir atrás de puffs, que não era da minha responsabilidade para comprar. Eu fui fazer isso bem depois, Bruna. Eu tive que ir atrás de aparador, que não era da minha responsabilidade de comprar. E tive que ir atrás de material de cozinha, que não era da minha responsabilidade de comprar, porque eles não compraram. O que eu tinha como responsabilidade, além do que eu entreguei, era uma tampa de vaso sanitário e um ralo, um tampo de rala, que eu não consegui comprar na sexta-feira, porque eu não encontrei, porque eu procurei vários lugares. Eu não pude ir só fazer isso e terminar o meu trabalho, que era limpar a loja, a parte de decoração e as três paredes do fundo. Vocês acabaram fazendo nada. Porque, não, fiz. Comprou a tampa de privada atrasada. Super difícil. Não, porque o Tânio saiu com o dinheiro e falou que ele ia comprar. Porque eu tive que comprar os puffs, o aparador e os copos descartáveis. Então você não comprou a tal tampa da privada e nem o ralo. Porque eu não encontrei e ia comprar no dia seguinte e sabia onde eu ia encontrar. Muito difícil de encontrar isso. Deixar para comprar de manhã. Mas, Bruna, não tinha nem feito. E não encontrar o modelo. Feito a limpeza da loja. A loja estava suja, não tinha logomarca. Ah, o Tânio conseguiu fazer a proeza de levar a chave da porta da loja. Além do desastre da equipe, a liderança também foi um desastre. Que líder que é líder assume. Está na frente. Lidera, dá bronca, acompanha e pune, se necessário. E no meu caso aqui, com a demissão. Quem estava no operacional, quem saiu para comprar, óbvio que faltou alguns materiais. No meu entendimento e da Sueli, que a gente estava na rua resolvendo outros problemas. Quem era o operacional? Rodrigo, Tânio e... Não digo que eles não fizeram. Fizeram, lojas, trabalharam. A parte de criação que ficou por conta do Diego e da Sueli. E eles ressaltaram muito que escolheram o número de latas para serem expostos. Não, todo mundo ficou olhando isso. Eu apenas falei que... Agora todo mundo foi. Antes foram vocês. Não, Rodrigo. Então decida-se. Desculpa, querido. Agora você está começando a querer mudar o jogo. É assim não, Rodrigo. Então, é. Então, deixa eu ver. Não vem com essa. Porque você não estava nem metido. Você estava quietinho lá. Não estava, não estava. Eu não participei da escolha. Por isso eu estou ressaltando. Mas então, quando ler o e-mail para mim... E eu vou falar do operacional. Então, eles escolheram o número de tintas, o mix, o mix... Ele não fala, às vezes, o mix, o que for. Fala olhando para ela. Por que você não fala, então, assim, ó. Desculpa, Sueli. Na verdade, quando foi lido o e-mail... Olha só. Eu não tenho de desculpa de nada porque eu não falei. Então, não peça desculpas. Então, escuta. Olha só. Posso escutar. Quando estava lá o catálogo de coisas, realmente a Sueli lembrou de olhar. Isso. Aí eles escolheram as latas. Não, eu não escolhi. O ponto não é esse. Não escolhi. O que eu quero falar é isso. Eu falei, Bruna... Ah, tá bom. Eles escolheram o mix de produtos, a quantidade de produtos, enfim. Quantidade, não. O que foi. Quantidade, não. As cores. Então, quem escolheu a quantidade? Eu escolheu a quantidade. Ele escolheu até as cores. Quem escolheu a quantidade? Quantidade não foi. Não, a quantidade de latas para a monstruária. Quem escolheu, então? Nós três. Às três horas, a cliente chegou. Sim. E não tinha ninguém lá. E o que aconteceu? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Só até... Latas fechadas. Concordo plenamente. E esse foi o maior problema de todos. E, pelo amor de Deus... Não entregar nada para a cliente. A cliente chegar e não ter um produto lá e realmente estava bagunçado. E eu, quando liguei para a Eliana... Você tem que chegar. Fora da hora. E eu, quando liguei para a Eliana para pedir, para solicitar a ela uma outra coisa, eu deixei bem claro. Aí a loja inaugura às três. Se possível, venham às 16 horas. Eu vou introduzir agora esse conceito de que, olha, às três horas será a inauguração. Mas, por favor, não apareça às três horas. Venha às quatro horas. Eu vou convidar você para almoçar na minha casa. Eu vou dizer, olha, você vem à minha casa a uma hora da tarde. Mas, Rodrigo, por favor, chegue só às duas horas da tarde. Porque a uma hora da tarde, eu não estou em casa, minha mulher não está em casa, a comida não está pronta, a luz está apagada, não tem música. Então, por favor, chegue só às duas horas da tarde. Essa é a ideia. A loja inacabada, suja. Dez minutos depois, ela ficou pronta. Que hora vocês chegaram? Eu cheguei três e meia. Beleza. Eu tenho que chegar antes. No mínimo, uma hora antes. Vocês tinham que estar lá. A outra aqui queimam duas horas antes. Duas horas antes. A outra aqui. Duas horas antes. A beleza da loja de vocês. Uma porta fechada, a outra aberta. Gente, uma loja de 50 metros quadrados. Você me deixa para comprar material uma, duas horas da tarde, pelo amor de Deus. Para a inauguração, às três. Olha o banheiro, que maravilha. Não dá para usar o banheiro. Uma maravilha. Um banheiro, um luxo. Aí, que maravilha de loja. 15 horas foi a hora que foi tirada essa fotografia. Sabe o que eu imaginei ali, João, quando eu vi aquela vassoura? É um novo conceito. Não, eles vieram lá do Harry Potter com a vassoura e vão usar para alguma experimentação. Eles vão montar na vassoura e fazer um passeio pela loja. Olha, o Tânio, eu não vou nem perguntar, eu devia perguntar para você quem deveria voltar para a outra parte da sala, tá certo? Os cinco vão voltar na outra parte da sala aqui, tá certo? Vocês vão sair, porque eu estou tão aborrecido. Vocês saiam agora já, porque a incompetência foi de todos. E sua também, em especial, como líder. Vocês vão sair e depois vocês voltam aqui. Vou começar por você, Carla. Uma coisa que eu não perdoo é a atitude da Bruna de se fazer. Ela se faz de morta, de omissa. E quando ela participa, ela tenta defender o Rodrigo, que me parece o cúmplice dela, completo. E mentiu, né? Mentiu a respeito de uma das... pelo menos uma das coisas, ela mentiu. Cláudio, no meio de tanta incompetência, dá para escolher um? É difícil. Essa liderança, não a liderança propriamente dita, mas assim, o Tânio, por mais que os colegas quisessem recuperar esse espaço perdido, não teria como. É muito comprometimento. Na hora de solicitar os materiais para a Luxcolor, foi eu, Suelen e Diego. Ponto. Tem alguma mentira nisso? Você falou junto com quantidade. Pera. Ponto. Parou aí. Ponto. Alguém mentiu sobre isso? Me responde, por gentileza. Não. Ok. Aí você virou para mim e falou assim, mas a quantidade eu não participei. Aí eu virei e falei assim, na hora da quantidade, todos nós participamos. Aqui você está falando isso. Não, eu falei lá, Diego. Não vai chegar no lugar disso. Então tá, é isso que eu estou falando. Eu falei lá. Então só não quero que você esteja mal de uma coisa que eu não sei. Isso vale a pena. Vale para delimitar posições. Paola, por favor, convide o Rodrigo, a Sueli, o Tânio, o Diego e a Bruna para voltarem. Todos. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês não terem nenhuma dúvida que a incompetência de vocês foi determinada por vocês. Vamos ver aqui. A equipe vencedora, a equipe vanguarda, eu pedi para separar. Fachada da loja. Olha lá. Tá escrito loja conceito, tem a marca do cliente, tem transparência, clima de loja, clima de inauguração. Então, duas horas antes do horário de vocês, hein? Duas horas antes. Próxima foto. Olha lá, ao invés de encher a loja com 200 mil coisas, apresentação correta, por linha de produto, não era loja de tinta, era loja conceito. O que nós fizemos? Então, por que vocês não fizeram um cooler com um monte de bebidas e não fizeram comida nenhuma e fizeram só bebidas, por exemplo? Nós temos essa ideia, então. E o foco deles é restaurante, não é loja conceito. Não, exatamente isso. O que eu falei foi exatamente isso. As pessoas não têm que comer. Você está mostrando uma loja. Todas as ideias, as que deram certo, as que não foram feitas, você teve, Sueli. Ah, tá, você vai defender a Bruna, entendi. Vai defender a Bruna, que engraçado, eu não posso nem falar. Em que momento eu dependi o Rodrigo aqui? Por que, na sua opinião? Porque tem uma coisa pessoal aqui, desculpa. Eu posso falar? Eu estou falando profissional. Aqui é profissional. Ah, vocês estão se defendendo, sim, Bruna. Eu encontrei o fornecedor mais barato que tinha do lado da loja, 10 minutos. Então, eu estou defendendo o Danio. A gente estava a 45 milhões do local e ela teria a vida, eu estou lá. Não, eu estou defendendo o Rodrigo nessa sua reunião. Pessoal, por que? Eu não entendi. Porque isso interfere muito. Pessoal, você se referiu a Bruna e ao Rodrigo. É isso ou não? Por que? Vocês acham que eles estão conspirando contra você? Não, não é conspiração. Não, é afinidade. É afinidade. É uma afinidade muito grande entre os dois e que isso está afetando o nosso profissional. Posso te fazer uma pergunta? Estou se medindo agora. Uma coisa que eu sei separar muito bem é afinidade pessoal com profissionalismo. Só me responde uma pergunta. Do primeiro minuto dessa sala de reunião até agora, que momento que eu defendi o Rodrigo? É eu. Que momento eu defendi o Rodrigo? Se é ao contrário, eu pontuei duas coisas que o Rodrigo errou, eu pontuei duas coisas que o Rodrigo errou. O que eu defendi agora foi o Tânio, o Rodrigo e eu, porque a gente acabou conversando lá atrás, foi isso. Já quem criou e quem deu quantidade. Eu não defendi. Eu dei a minha opinião. O João perguntou, eu falei Suelen e Diego, então eu estou defendendo automaticamente o Tânio e o Rodrigo? É isso que você está querendo dizer? Bruna, Bruna. É só você olhar o que foi que aconteceu. Suelen, vamos ser sinceros e verdadeiros. Que momento eu defendi o Rodrigo nessa sala de reunião? Primeiro, na parte quando eu falei que você tinha mentido, que quem tinha botado quantidade era você, eu e Suelen. E não foi. Fomos nós cinco. Você protegeu naquela hora e ele acabou te protegendo também disso. Diego, eu vou voltar a repetir o que eu falei na recepção. A equipe não comprando as coisas que faltaram. É uma defensiva absurda. A equipe se divide. A equipe não é subgruda. Diego, você lá na recepção agora, o programa falou assim, Bruna, você não mentiu. O que aconteceu? Os três estavam aqui, todo mundo estava de prova. Tá bom. Eu virei pra eles e falei assim, quanto a escolha dos materiais a serem retirados no espaço Luxcolor foi feito por mim, Suelen e Diego. Quando você fala uma verdade por um outro jeito... Espera eu terminar de falar por gentileza. Mas quando você fala uma verdade por um outro jeito... Mas me respeita só pra eu terminar de falar, acabei e você fala. Tô te respeitando. Vamos os dois poderem falar. Você tá falando que não é o que aconteceu. Não, mas foi o que você disse agora na recepção que você concordou. Aí você virou pra mim, eu falei isso agora pros três na primeira parte da sala de reunião. Eu, Suelen e Diego fizemos a listagem e fizemos o planejamento do que deveria ser retirado no espaço Luxcolor. Ponto. Você virou pra mim e me rebateu o seguinte, mas na quantidade eu não participei. Aí eu virei e falei assim, na quantidade os cinco participaram porque estavam na mesa juntos. Foi quando elaborou o e-mail. Aí eu virei pra você ainda e falei assim, Diego, ainda não menosprezei o seu trabalho e não te desvalorizei. Eu botei os cinco pra fazer junto. Porque eu poderia virar que não era uma verdade, você só digitou o e-mail. E você falou assim, eu não fiz só isso. Eu falei, então, eu não falei só isso. Ainda te valorizei. Aí você falou assim, então tá bom, é verdade. E morreu o assunto ali. É a forma, morreu do seu lado. E por que você tá voltando esse assunto e distorcendo perante a ele? Não tô distorcendo, eu tô falando conforme aconteceu. É o que tá aparecendo. Conforme aconteceu. Porque lá você fala uma coisa, aí você me chamou de mentirosa. Você concluiu isso. Aí você me chamou de mentirosa. Você concluiu isso. Não vem que você não tem, não vem que você não adivinou. Você que não tem. Porque na hora da decisão, eu tô te respeitando, porém, tá dando uma conversa de louco aqui. Você concordou com você mesmo. Ô Diego, o que eu falei foi o que eu repeti agora. E eu menti, você me escolheu que eu não menti. Por que você chama a pessoa de mentiroso? Desculpa, quando você fala uma situação que aconteceu de uma outra forma, ou é mentira ou é invenção. Foi assim que eu aprendi, em casa, na escola. Então, ou seja, conte como aconteceu. Você não contou como aconteceu, por isso que eu falei que era mentira. E o que eu contei agora e contei na primeira parte? Não foi assim que aconteceu. O Rodrigo, a Suelen e o Tânio falaram que realmente foi assim que aconteceu agora. E você falou, é... Você chegou e falou assim, ó, os três fizeram. Eu, a Suelen e você. E na hora da quantidade, fomos nós três. Foi aí que eu pontuei. Não foi assim que aconteceu. Fomos os cinco. Não vem que eu fale assim, eu não participei. Foi os cinco fizeram. Os cinco fizeram. Diego, eu virei e falei assim que nós três fomos na linha de frente. E aí você me rebateu falando a quantidade, eu não participei. Os cinco participaram. Você virou pra mim aqui e falou a quantidade, eu não participei. Falei, como não? Sozinho, lógico, do jeito que você tá falando, eu não participei com os três. E a gente separou cinco latas de cada produto. Bruna, 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 calma, calma, calma. Olha só. Não, não é isso. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que tem que ser falado a verdade, gente. Uma coisa que é muito feia. Só uma pergunta. Nós somos uma equipe, não somos? Já que eu estava em outro lugar fazendo alguma coisa, ia prejudicar tanto assim você ir buscar a TV, já que a sua... Do lado. O seu objetivo também é ir na outra loja. Claro que não. Tanto que eu liguei pra você e falei, tô indo buscar televisão, me dá o interesse. Então tá, obrigada. Ah, então tá. Suelen, qual é a sua avaliação? Não, eu acho ridículo assim, ó. Eu tenho me esforçado absurdamente pela equipe, tá? Sou criativa assim, vou correr atrás, vou fazer de tudo porque eu quero vencer. Se eu tiver que fazer pra todo mundo vencer, ou pra pelo menos dar um posicionamento, eu vou fazer sim. Se eu não tiver que comer, eu não vou comer. Vocês tiveram até tempo pra comer. Então assim, agora não vem querer dizer. Ai, porque você demorou muito tempo, não sei o quê. Gente, existe deslocamento. Falei, não, se tem que alguém ser chato aqui, eu vou ser chata. Se é pelo bem, eu vou fazer. Olha, eu já ouvi o suficiente. Eu ouvi demais. Pergunta, se teve algum ponto, algum ponto desta equipe que a Carla pudesse dizer, olha, pelo menos ali eles foram bem. Teve? Não, acho que começaram, já começaram errado. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Cláudio, teve algum ponto que a vetora tenha produzido, você diz, olha, puxa, pelo menos aqui foram bem? Sinceramente, não. Foi um desastre. Um desastre. De novo, cada um de vocês deve estar com vergonha da falta de parceria. E o exemplo da união, do trabalho coletivo, da solidariedade que vocês não deram. O líder foi fraco. Foi fraco sim. Mas vocês também foram fracos. Porque deviam ter ajudado o líder fraco a se tornar forte. Faltou solidariedade. Cumplicidade. Faltou cumplicidade. Faltou espírito de equipe. Que é um princípio básico, fundamental de quem quer ser um vencedor na vida. Não se vence sozinho. Falei isso na primeira prova. Posso discordar? Não pode discordar nada. Você vai ouvir. Trabalho tem que ser feito em conjunto. E bem. Lamentável. Eu quero saber de vocês cinco aqui, agora, quem teria a condição, o discernimento, a postura de dizer, eu falhei mais, eu não cumpri o que eu deveria cumprir e vou sair. Alguém tem coragem? Alguém tem coragem de dizer? Eu tenho. Tenho coragem de dizer. Então pede pra sair. E de ir pra sair eu não vou. Então, então você tem coragem do quê? De assumir a responsabilidade como líder. Muito bem. Então você está assumindo a responsabilidade como líder e você está demitido. Não vai mudar a equipe. Eu não vou permitir que mude a equipe. Vocês quatro vão pra próxima tarefa. E vão ter que vencer a tarefa. E fazer direito. A responsabilidade de vocês. Vocês não são meninos. Não são crianças. O Tânio vai pra casa, demitido, por causa de vocês e por sua causa também. Pronto. E vocês vão continuar. A equipe não vai mudar. Vocês tratem de se preparar pra próxima prova, pra cumprir bem. Tá encerrado. Beleza. E aí E aí Eu procurei assumir a liderança porque eu fui cobrado com relação a isso. Eu não sou covarde, eu não sou medroso. Era o meu momento de liderar e eu usei uma estratégia que deu errado. Se eu errei nisso, sou falho, sou humano como qualquer outro. Se eu errei nisso, sou falho, sou humano como qualquer outro. Se eu errei nisso, sou falho, sou humano como qualquer outro. Se eu errei nisso, sou falho, sou humano como qualquer outro. Obrigado.